A liderança exige cortesia. Seja bem-vindo, líder. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cortesia. Vamos considerar a seguinte definição. Gentileza é dispensar atenção, apreciação e encorajamento aos outros. A segunda descrição mais fácil para isso é trate as pessoas com cortesia. Isso tudo é super importante para a liderança pelo fato de que quando você trata a pessoa com cortesia, você gera um gatilho mental na outra pessoa que é o da reciprocidade. Imagine o seguinte cenário. Você está em uma festa de aniversário, uma formatura, uma festa de casamento onde um garçom está ali te servindo e você chamar o garçom e falar assim ô garçom, vou colocar um dinheirinho aí. Você cuida de deixar meu copo cheio, hein? Ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Por obrigação ele vai fazer. Você acabou de fazer um suborno ali, ele vai te dar uma atenção. Mas imagine se você fizesse o seguinte. Você chamasse o garçom e perguntasse para ele assim ôi, como é seu nome? E ele dissesse, meu nome é Paulo. E a partir daquele momento você não fizesse mais ô garçom, não. Você chamasse ele pelo nome. Fasse Paulo, por favor. Paulo, você pode... Todas as vezes que você chamar ele pelo nome, ele vai te atender. Isso é tratar a pessoa com cortesia, com gentileza. Eu estou te contando isso porque nós fomos num casamento de uma amiga nossa e cheguei lá. Cheguei um pouco mais cedo. Eu tinha, sei lá, uns 15, 20 convidados. E eu chamei as moças que estavam atendendo ali e elas estavam realmente muito elegantes. Falei assim, nossa, como vocês estão elegantes? Como vocês chamam? E minha esposa também já elogiou verdadeiramente. Fica claro isso. E eu peguei e falei assim, ah não, tem que sair numa selfie. Tiramos uma foto e tinha na entrada do casamento hashtag tarará. Poste a sua foto com esse hashtag. E a gente postou a foto com a hashtag. Essas meninas passaram a noite toda sendo gentis com a gente a noite toda. Gentileza gera gentileza. Ela não define, mas ela influencia muito. Um outro aspecto é que Madre Teresa disse o seguinte, que as pessoas anseiam muito mais por apreciação do que por pão. E o que ela fez a vida toda foi apreciar o ser humano. Ser cortês com o ser humano. Ser gentil com o ser humano. E aí eu quero deixar uma pergunta, uma breve reflexão para você. Se você acreditar que é importante responder essa reflexão aqui nos comentários desse vídeo, fica à vontade se você quiser mandar para mim por e-mail. Na descrição desse vídeo tem meu e-mail. Nos últimos tempos, você tem sido cortês, gentil com os seus filhos, com a sua esposa, seu esposo, com o seu chefe, com os seus pares de trabalho? Você tem sido gentil com as pessoas que passam 14 horas, às vezes mais de 12 horas, 14 horas dentro da empresa, providenciando o seu resultado também? Você tem sido gentil com essas pessoas? Você que é dono de uma pequena empresa, você tem sido gentil com as pessoas ao seu redor? As pessoas que movem a sua pequena empresa? Seus familiares? Você tem sido gentil com essas pessoas porque você tem uma empresa familiar? Essa é uma breve reflexão. Se você acredita que vale a pena responder, fica à vontade aqui nos comentários desse vídeo ou você pode me mandar um e-mail. E o meu e-mail está aqui na descrição desse vídeo. Fica à vontade. Eu tenho recebido vários e-mails. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Seja gentil. Gentileza eleva a sua liderança. A cortesia gera cortesia. E você impacta positivamente a vida das pessoas. Eu te vejo amanhã na sequência falando sobre A liderança exige humildade. Até amanhã.